Música Fala galera, beleza? Showgamer aqui E hoje pessoal, eu estou aqui para trazer para vocês, meus amigos Mais um episódio dessa série pessoal Mais um episódio de segunda-feira de Samp E bom pessoal, essa semana é meio triste né Porque volta, mas não tem problema pessoal Não tem problema Hoje a gente está com esse palhaço aí Que é um palhaço que não está muito bem em forma Pessoal, como vocês podem ver A pança dele ali, ele precisa perder uns pesos né pessoal Porque olha lá, está aparecendo a barriga Ele precisa de uma camiseta melhor né Porque está aquele buraco, camisa cheia de comida Infelizmente é um palhaço que não está muito bem em forma né pessoal Mas ele é uma boa pessoa, ele é um cara legal Como vocês podem ver, está dançando aí, está curtindo né pessoal E basicamente, estou aqui para trazer o desafio desse mano Que ele falou assim Deixa o desafio você descer o barra RJ com o carro Que parece que tem um pinto em cima Sem encostar dos lados né Que é nas partes dos lados Que é tipo as partes né Sei lá, tem que descer tipo reto Sem encostar em nada com o carro no barra RJ Então vamos que vamos pessoal Porque parece um desafio bem bizarro mano Porque mano, eu vou mostrar esse carro para vocês É um carro muito estranho mesmo pessoal Então eu queria falar para vocês pessoal E aliás, queria agradecer Porque vocês tem sido muito foda no canal pessoal Muito obrigado mesmo Vocês estão saindo demais pessoal Então eu continuo agradecendo E se você quiser continuar ajudando É só você deixar aquela mãozinha para cima Que lhe gostei Beleza? Mano, vamos que vamos Esse desafio parece ser bem legal E a gente vai tentar Porque ultimamente o desafio está sendo bem bizarro Não sei se vocês viram o desafio da semana passada Mas olha só, estou tanto tempo parado Que a câmera começou a balançar Você sabe que quando você fica muito tempo parado A câmera começa a balançar né Então vamos lá Primeira tentativa Porque mano, eu sei que a gente vai conseguir Vai ser rápido Entendeu? Vamos lá palhação, é nóis Ô galera Eu acho que é esse carro aqui Que ele falou né pessoal O Mr. Hooper É o único carro que parece que tem um pinto em cima né Olha isso aqui galera Na moral, isso aqui é muito estranho O GTA eu tenho certeza Que os caras fizeram esse carro de propósito né mano Olha como ficou esse carro velho Que ridículo Ah não mano Mas é um carro aqui de picolé né Então a gente vai ter que tentar Esse carro é bem devagar Ainda bem que esse lugar aqui É um lugar bom né pessoal Porque esse carro é realmente lerdo Vai, vamos lá pessoal Para a primeira tentativa Puta vida galera Eu confundi mano Achei que era Nossa senhora Já começamos bem aqui né Como vocês podem ver É um negócio bem inclinado E eu não posso encostar dos lados Ali nas muretas né Beleza Lá vamos nós de novo Com o carro com formato de pinto em cima né velho Cara que estranho mano Ô na moral Quem foi que teve a ideia De fazer um carro desse né mano Não, tudo bem Um carro desse beleza Mas por que fizeram exatamente Com esse símbolo em cima velho Esse GTA Na moral mesmo pessoal Esse cara é muito estranho Mas beleza pessoal Vai, vamos embora Puta nossa Esse galera era Eu acho que eu exagerei um pouquinho Nossa senhora Meu Deus do céu Eu viria um mortal velho Nossa senhora Galera do céu Isso aqui vai ser complicado galera Já tô até começando a suar já Porque já tô vendo Que o negócio vai ser meio tenso Beleza pessoal Pra variar A gente nasceu aqui na casa do CJ né Vamos ver se tá tudo bem Porque mano Sempre que eu venho aqui Tá todo mundo brigando Tá tudo Ó lá ó É tiro na casa do CJ É várias tretas Ó o cara mijando aqui pessoal Não vou participar da festa também Barra pista A gente tem que participar também Não mas pera aí Agora ficou estranho Pera aí Tem que vir um pouquinho mais pra trás Pra fazer o negócio direito né pessoal Fazer uma coisa bonita Barra pista Beleza Todo mundo mijando nele Beleza Tá meio errado ainda Mas não tem problema pessoal Isso aí é costume Uma hora a gente consegue Beleza É isso aí Tá todo mundo Ó É a festa do mídia moleque Meu Deus do céu mano Cara Ó na moral Essa casa do CJ É muito bizarra velho Olha o que os caras tão fazendo mano Mano olha que imbecil velho Tá todo mundo mijando É tudo bem que eu tô mijando também Mas ó Olha o cara é tão gordo Que nem dá pra ver a mão dele Ó a mão dele se perde No meio das banhas Beleza pessoal Como eu sei que você já deixou Aquele seu like Aquele seu gostei E agora vai tá tudo mais fluido Entendeu pessoal Agora vai ser bem mais fácil Entendeu Olha lá ó Tô vendo Tá vendo Não foi tão fácil assim Mas vai ser Pode ficar tranquilo Porque um dia eu vou conseguir pessoal Na moral acho que eu vou começar a treinar Sem gravar Porque eu vou Senão assim eu vou perder muito tempo cara Porque eu não tô conseguindo evoluir nada pessoal Não tô entendendo o que tá acontecendo É pessoal Tô começando a ficar com calor Tô começando a suar E nada de conseguir esse desafio velho Tô começando a me preocupar mesmo Porque tá ficando complicado pessoal Na moral não tô Não tô conseguindo pessoal Qual que eu Não tô entendendo mesmo velho Ó Eu acho que a gente tem que chegar perto aqui Beleza Pega um pouco de velocidade E segura 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 Ai caraca Nossa Eita Nossa senhora Eita Na moral pessoal Eu não sei se vocês já viram RL de carro Eu já vi RL de bike RL de moto Mas RL de carro Eu nunca vi na minha vida Olha Até caí no outro desafio aqui Beleza pessoal A gente Naquela hora A gente tava tipo Meio que Meio que Tipo assim A gente tava batendo demais né Agora na última A gente fez um RL Mas foi um pouco melhor né Pessoal A gente tipo Meio que foi melhor Do que das últimas vezes Porque das últimas vezes Foi meio bizarro né Mas tem problema pessoal Vamos de novo É só a gente se concentrar mano Eu acho que tem que pegar um pouquinho Mais de velocidade Calma ai pessoal Eu tive uma ideia melhor pessoal Agora eu acho que tá tudo iluminado Na minha cabeça Agora eu acho que eu vou conseguir Porque na moral É porque esse símbolo aí Em cima do carro Ele fica meio que Tirando minha concentração Entendeu Ele fica tipo Atrapalhando Entendeu A gente não consegue raciocinar muito bem Porque é uma coisa estranha né Mas beleza ó Pulou Já era Agora vai Agora vai Ai Foi 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 Ai Ai Quase Ó Entendi pessoal Agora já era pessoal Você viu que eu quase não encostei Nas muretas né Agora já entendi O que eu preciso fazer É só pegar um pouco mais de velocidade Vamos de novo Entendi pessoal Entendi Porque esse desafio tipo assim Ele não é muito difícil É mais a questão de você entender Porque na verdade eu que sou burro Porque como o carro é pesado A gente não pode ir logo ali perto Entendeu A gente tem que pegar um pouco mais de velocidade Senão é lógico que ele vai tombar Ou vai virar um mortal Agora a gente vai pegar um pouco mais de velocidade E vai conseguir o desafio Quer ver ó Escuta o que eu tô falando Pode confiar em mim Ó Beleza Pulei Aí agora muda a câmera Se eu não tô enxergando nada Beleza Agora vai Vai moleque Só vai Só vai Beleza pessoal Pega um pouco de velocidade Agora eu tô confiante pessoal Eu já descobri tudo o que eu preciso fazer Nesse desafio É só pular Beleza Vai Vai moleque Vai controlando bem Beleza Meu Deus Vou até virar um mortalzinho Pra ficar bonito Pra ficar bonito pessoal Pra ficar elegante E charmoso Nossa senhora pessoal Pelo amor de Deus Ó Meu Deus do céu pessoal Não Na moral pessoal Isso aqui merece um like pessoal Pela madrugada dos profetas Pessoal Eu espero mesmo que vocês tenham curtido Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu acho pessoal Que acabou coincidindo Eu peguei essa skin aqui Porque eu acho essa skin da hora E o desafio que o cara mandou Tem um palhaço ali também ó Ali no negócio do carro No desenho Eu não sei Não sei se esse carro é dele né Não lembro pessoal Só sei que esse carro é bem bizarro mesmo Mas é isso aí pessoal Espero mesmo que vocês tenham curtido Essa segunda-feira aí Mais uma segunda-feira de Sam Pra Meio que tá tentado Dar uma animada Na segunda-feira de vocês Ok E na minha também né pessoal Porque Ai É complicado Segunda-feira Tô suando aqui já pessoal Tá uma situação complicada Porque tá muito calor Se você puder deixar aquele gostei pessoal Aquela mãozinha pra cima Aquele like Eu fico muito feliz Ok E eu vou ficando por aqui pessoal Um beijão Um abraço E eu fui pessoal Tenham uma boa semana Aliás pessoal Essa semana vai ter vídeo Todo dia no canal Entendeu Todo dia Às duas horas da tarde Vem aí no canal Que vai ter vídeo novo Beleza E é isso aí pessoal Eu vou nessa Espero que vocês tenham curtido Falou Beijão Vamos conversar com ele E aí Júlio Esquilson Conversa com a gente Beleza Como você tá curtindo Sua nova casa Olha só Aqui tem o brilhante dele Aqui tem onde ele come Na verdade aqui verama Não tá tendo né Não tem verama nenhuma De que ele não tá pegando sol Enfim pessoal